A classe, senhores professores, professoras, comunidade que se faz presente nesta noite, eu queria iniciar minha fala trazendo um problema que eu considero que é de natureza gravíssima que está acontecendo no nosso mundo. Eu quero me referir ao problema da água potável que é servida para as nossas comunidades. Eu já fiz aqui nesta casa anteriormente pronunciamento denunciando que levantamento técnico realizado pela empresa regional de controle da qualidade de água, chegou-se a uma conclusão de que 100% das comunidades foi detectado em exames físico-químico-bacteriológico a presença de polifógenos regais e em 33,3% destas apostas foram detectadas a presença de E-coli. Segundo levantamento realizado pela empresa especializada, a água utilizada das comunidades está imprópria para ser utilizada pelas pessoas. e se parece que as comunidades afetadas pela contaminação são Lagoa Copena, Tequinho, Lagoa Branca, Colônia 1 e 2, Campeleira, Monte Alegre, Aracatuba, Ponte da Luna e Campo Grande. Nessas comunidades chega até 54% delas que se encontram impróprias para o consumo humano. Fiz esse registro anteriormente e só licitei a E-presidente, ao chefe do Poder Executivo Municipal, uma providência, no sentido de recorrer essa situação que eu considero que está no meu caso. Entretanto, até o presente momento, não se tem conhecimento de que o Poder Executivo Municipal tivesse adotado alguma política pública capaz, ao menos, de começar a retrover essa situação. Porque quando você, ao menos, dá início a um trabalho, nessa direção, a gente até pode entender que não terminou, que não evoluiu, mas que se iniciou. Mas não. As nossas comunidades estão aí ingerindo água e chamam de água ao contábil com fezes, com verminose. E como é que vai ficar a saúde da nossa população se o poder público do município não toma atitudes, não toma providências? Mesmo com um estudo, mesmo com um estudo em mãos, onde a empresa diz, olha, comunidade A, B, C, E, 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 está com um problema e precisa ser resolvido. E você não toma nenhuma atitude, isso é uma demonstração de falta de compromisso com a sua população, de falta de respeito com a sua comunidade, de falta de tudo com o povo da nossa cidade. E a gente vê daí, não faz a saúde preventiva e não dá saúde suficiente para as pessoas que estão doentes. E aí a nossa sociedade vai morrendo aos poucos por falta de políticas públicas capazes de salvar a nossa juventude, as crianças. Mas, não param por aí os problemas de louco. Nós temos uma questão, aqui dentro da cidade, que precisa ser resolvida. Nós temos 10, 12 famílias Que estão morando aqui em uma invasão Na entrada da cidade de Iamu As partes da BR-110 Ali, entrada da ladeira do tabuleiro Pessoas Que Não tem Saneamento básico Não tem energia elétrica Ligada de forma legal E o pior É que Corre risco de morte a qualquer momento Porque pode vir um carro Governado ali E passar por cima de 10, 12 Casas ali E causar uma tragédia O poder público municipal poderia ter evitado Que houvesse uma invasão desordenada da guerra Hoje já é um problema social Aquelas famílias Não tem onde morar É preciso que se faça Uma relocação Daquelas famílias Daquela localidade Para um bom local Adequado Para que possam morar E o departamento nacional Estrada das rodagens Também é omisso Porque ali é uma área Federal Não poderia ser ocupada No primeiro momento Poderiam Aquelas famílias Serem notificadas A não se instalar Naquele local Que é impróprio Que é indevido Mas não Deixaram O DNR Deixou O município Com a comissão terrível Se encalou Estadou um problema social 10, 12, 15 famílias Morando Não sabe se amanhã Se o dia pode O caminhão passar por cima Que não estão livres De acontecer a qualquer momento Sem água Mas tem uma consciência Na área do básico Vendo uma vida Abaixo da linha da pobreza Por falta de compromisso Do poder público Que não se preocupa Com as causas sociais Todas as presídas E nós como vereadores Estamos aqui Denunciando Dizendo que não é justo Que isso continue a acontecer Mas não ouvem a nossa voz Não ouvem os nossos reclamos Em defesa da sociedade Porque eles é quem tem o dinheiro Eles é quem tem a caneta Para assinar os projetos Que mais lhe interessam Porque se o velhador A O velhador B Alves ajudou um projeto importante Para a sociedade Mas se é da oposição Eles não aprovam Não acolhem Não desenvolvem Não implantam Porque senão o velhador cresce Eles não estão preocupados Com o benefício Que o projeto vai levar Para a sociedade Eles estão preocupados Em não fazer Para o velhador não crescer Na opinião pública Na porra Mas Eu queria dizer Senhores Que Me preocupa muito A situação É com muito Financeira Da nossa cidade Porque nós Temos aqui Senhores Professores São pessoas Esclarecidas Nós temos aqui Em mãos Publicado No diário oficial Primeiro lote R$ 146.158,60 Empreendedor Adriano E Madalas Reis Nós temos aqui Segundo lote R$ 1.381.000 R$ 1.381.000 Empresa vencedora Adriano E Madalas Reis Nós temos aqui Senhores professores Novos colegas Novos colegas Terceiro lote R$ 1.379.000 R$ 1.379.000 Empresa vencedora Rodrigo Carroco Cartoso Luiz Santos Tudo isso Senhores Tudo isso É uma Amarela Escolar Se nós Combaramos aqui Dá R$ 1.379.000 R$ 1.379.000 R$ 2.600.000 Mais R$ 2.900.000 R$ 2.900.000 Isso é uma Faça de vergonha É um desrespeito Para a população Da nossa cidade Do nosso município Porque se essas empresas Fossem Chegas sérias E se cumprisse Com o que está aqui Nós teríamos Merente escolar Todos os dias Do ano nativo Nas nossas escolas principais Mais escarquivos Valores Absurdos O dinheiro Que está aqui Para onde vai E a galeta Não aparece Na escola É um desrespeito Um desrespeito É um desrespeito Se nós está aqui A gente não aparece A gente não aparece Um desrespeito Entre 40 segundos que a sociedade tem acompanhado. E diante de inúmeras situações, foi protocolado no Ministério Público Federal várias denúncias, dentre elas apresentadas por meu vereador de formar, que em uma das situações, o Procurador Federal do Eduardo Brasboa nos convocou para uma reunião e nos apresentou o ativamento de nossas denúncias. O vereador está aqui, pode atestar minha fala e qualquer funcionário da parte da educação que representa o próprio presidente do sindicato da classe para dar uma audiência para o Procurador Federal e ele vai apresentar, eu creio que um montante de quase 250 folhas que foram um procedimento apresentado por mim, o vereador de Alfonso. E quando ele me chamou na sala dele, nos convocou e nos levantou, opinando pelo ativamento da denúncia protocolada pelos dois entus. O doutor não entendi o porquê do ativamento. Ele disse porquê peticionei todos os diretores das escolas as respostas que tivemos foram que a merenda é padrão, que as escolas não estão deixando de ser assistida pelo município. Solicitamos informações solicitamos informações dos fornecedores da merenda escolar aonde ele nos apresentava as notas fiscais de fornecimento da merenda. Então, lamento. O Ministério Público Federal opinia pelo ativamento da denuncia de vocês. Sugerimos ainda que fizesse um sorvê convocando mais de alunos e professores ensinando que fossem indicações novas, que solteassem professores na classe indicassem e permitam a presença. Até se tornou a professora de Udete na reunião professora Janelli e mais uns três ou quatro professores. Eu disse, se o senhor não se sentir a contato com você é uma indicação nossa, o município tem um número enorme de funcionários de professores. Convote um desses aqui. Se for o caso, nós disponibilizamos a parte logística para que esses professores possam vir aqui atestar a veracidade da nossa denúncia. Até porque nós não possamos ficar de uma forma vazia dentro da situação. Dentro disso, olha, infelizmente nós trabalhamos com dados. Eu não posso reempreender os judiciais, certo? Invasão da escola. Até porque vocês é oposição que eu apoio vocês que estão fazendo para fazer a denúncia. Nós escolhemos as informações e as respostas chegarem com o resto. Inclusive, eu fiz questão até atentar numa escola que foram as escolas de bachagrande, até comitê vereador. Eu disse, veja se essa escola aqui, essas duas escolas realmente procedem aquela coisa bachagrande, se realmente procedem que as merendas estão chegando de boa qualidade. Ele olhou isso aqui. Eu dei uma resposta aqui dos dedos. Proceda aí. Muito obrigado a vocês. A resposta do procurador foi que todas as respostas dos diretores das escolas foram padrões. Todas com o mesmo linguajado, só assinado e encaminhado. Então, a maquiagem da cena. A maquiagem da cena. Então, nós, meus amigos, nós ficamos aqui apenas fazendo o nosso papel. é claro, é claro que o professor, diretor, não ameaça pelo gestor, o professor que está sendo denunciado, pela nota fiscal, verdadeira ou falsa, não vai denunciar o dinheiro. é claro, é claro que o professor, E nós não podemos fazer nada além disso. O nosso papel se encerra aí, porque nós não temos o poder de polícia, mas a gente vai lá empreender, e provar que está roubando, e processar, e ser papel do poder judiciário, não é papel do poder legislativo. Mas tem um conselho, galera, que está lá. Eu só conselho que está aí, e sequer foi ouvido pelo que disseram o público. Com certeza. Então, eu queria dizer aos senhores, professores, da rede municipal Tinha Múpio, que, que pleiteiam, melhores condições de trabalho, que pleiteiam, melhores condições, de ensinar a revisagem para os alunos, que essa paralisação dos senhores é justa, é muito justa, e que também deveria incluir a questão do pagamento, que, esse poder público municipal, sequer respeitou o piso, salarial da classe, esse poder público municipal, sequer respeitou as 40 horas, que você já tinha há 8, 10 anos, preferiu cortar 20, para só deixar 20, e que esse poder público municipal, e que esse poder público municipal, não respeitou os títulos, de graduação, que os senhores não caram tanto, para conseguir, para melhorar o seu trabalho, que vem aí, uma gestão, descompromissada, que desrespeita, os direitos, que lei municipal garante, e que a Constituição Federal, também garante aos senhores, que é, além de receber o piso salarial, é receber também, pelos títulos de qualificação, que você conquistou, para poder se aposentar, mesmo com salário decente, com salário digno, nós ficamos tristes, porque em Iambulpe, recrediu, quem viveu, na gestão passada, dentro da educação, sabe, que em Iambulpe, recrediu, porque, os professores, eram reconhecidos, na gestão da professora Eveline, os professores recebiam, um salário decente em Iambulpe, e que não recebiam, que levam de Iambulpe. Os professores de Iambulpe, tiveram, os seus títulos, de graduação, respeitados, na gestão ateliô, e tinham dinheiro, para pagar. E hoje, corra vinte horas de um, vinte horas de outro, demite outro, não param o piso, e não tem dinheiro, e estão recebendo o contrato, dos seus recebimentos. e não tem dinheiro. Mas nós temos aqui, um motivo, por que está acontecendo isso. Por que que não tem dinheiro? É porque tem contratos aqui, eleitoreiros, com o objetivo, de conquistar a volta do dia, três de outubro, em Douro. Nós temos aqui, olha, diário oficial, com mais de duzentos empregos, contratados, sem concurso, prestadores de serviço, está aqui em Zé Cônia, eu estou? Aqui eu tenho até, funcionário contratado, como operador de máquina, que tem carteira, tem motorista, motorista, e que trabalha com jefe de garim, na cidade, mas se não houver isso aqui, eles não vão garantir os votos, do que eu dei pelo mundo. Então, senhores, são essas as minhas palavras, eu fico irresignado, eu só gosto de anunciar, eu sou minoria nessa casa, que eu sou oposição, mas eu tenho certeza que em questões dessa natureza, essa casa é unificada, que todos têm compromisso com os direitos da sociedade, agora pouco nós podemos fazer, infelizmente, nós temos uma grandeza na mão, para assinar e aprovar os projetos, que são importantes para a nossa cidade. O meu boa noite, e o meu muito obrigado.